E a gente começa mostrando a chegada da adolescente brasileira presa ao desembarcar nos Estados Unidos. A Stephanie, de apenas 17 anos, tinha ido passar férias na casa da tia. A mãe dela diz que outras brasileiras estão na mesma situação. A maioria tentou entrar no país de forma ilegal. No reencontro entre pai e filha, teve emoção e um longo abraço. Stephanie embarcou para os Estados Unidos no dia 10 de agosto. Ela foi visitar a tia e ficaria 15 dias no país. Apesar de ter visto de turista, a garota foi barrada na imigração ao desembarcar em Detroit e levada para um abrigo, em Chicago. Na mesma semana, Liliana Matt, outra brasileira de 17 anos, também foi barrada ao chegar nos Estados Unidos. Liliana continua detida e, segundo a mãe de Stephanie, há outras brasileiras presas no local. A maioria teria entrado ilegalmente no país. Stephanie foi liberada pela Justiça dos Estados Unidos para retornar ao Brasil. E, segundo a mãe dela, durante o período em que a menina ficou no abrigo, o tratamento não foi dos melhores. Ela falou para mim agora no voo, eu achei que eu não fosse mais voltar. Porque eu perguntava para uma menina, a menina estava há oito meses. Perguntava para outra um ano e meio. Perguntava para outra dois anos. A mãe criticou o trabalho da Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Eles falavam a todo momento que eles não podiam intervir. No voo de volta, mãe e filha foram escoltadas por dois policiais americanos até o voo de conexão no Panamá. Reteram o passaporte dela e parece que só devolveram agora para elas embarcarem para o Brasil. A família agora quer tranquilidade para ajudar Stephanie a se livrar dos traumas. Ela disse que foi dando um desespero, ela disse que começou a lembrar dos campos de concentração dos livros que ela lê. Ela falou que comecei a ficar horrorizada, mas como a gente falava por telefone, uma vez por semana só. Então eu acalmava pelo menos.